Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal, vamos continuar aqui aprendendo programação C, C++, dessa vez eu vou salvar o documento em C, para a gente criar alguns tipos de dados, ok? É só colocar o nome aqui, ao invés de eu salvar C++, eu venho aqui e seleciono C, ok? Source Files, belezinha, bacana, como está em C agora, a gente vai estar incluindo as bibliotecas STDIO, entrar e sair das dados, .h e o cônio .h, ok? Para a gente pausar o nosso texto, vamos utilizar o printf novamente, e a gente vai estar aprendendo a mexer com o tape-def. Joia, função principal aqui, o main, vamos pausar o texto com get.sh e executar a impressão com o printf. Por cento do i para receber um valor inteiro, uma variável ali, chamar aqui de x para começar, vou criar aqui em cima de tipo inteiro dentro do main, essa é uma variável local, se eu testar, aparece ali o valor de ela, o valor 100, ok? Bom, esse é um tipo comum na linguagem C, tipo inteiro, integer. Então aqui em cima eu vou chamar a instrução type-def, para que serve ela? Para a gente poder renomear os nossos tipos, por exemplo, eu tenho o tipo int, que já existe, e eu vou definir a palavra inteiro como int, dessa forma eu posso escrever inteiro, e dizer que a variável x é de tipo inteiro. Belezinha? É um apelido aí para ela. Na verdade o int, que é o apelido, né? Se eu executar funciona, normalmente, belezinha. Agora, se eu executar sem declarar o tipo, é claro que vai dar erro, né? Ela não existe. A gente tem aqui a mensagem de erro, dizendo que o tipo de nome inteiro é desconhecido. Belezinha? Joia! Vamos fazer o mesmo aqui com o tipo byte. Não existe esse tipo na linguagem C, por isso que a gente está usando C. Como exemplo, ele é o mesmo que um char, ele cabe 256. É o máximo de... Eu posso trocar agora, tem um byte. E cabe o valor 100 normalmente, beleza? Só que tem um probleminha. Se eu colocar um valor maior que 128, vou colocar aqui 130. Ele vai gerar erro, deu um número negativo. Por quê? Bom, o tipo char, ele é de menos 128 até 128. Ok? Vai dar 256 ali. Então, eu não posso passar de 128. Se eu colocar um número maior, 129, como o valor mínimo é menos 128, ele vai para menos 128. Ok? Mas tem um jeito de a gente consertar isso. Eu posso utilizar o unsign. Unsign char. O unsign char significa sem sinal. Então, agora, como eu não tenho sinal, o meu primeiro valor é o zero. Então, ele vai de zero. E o menos 128 foi acrescentado ao 128 que já tinha. Então, agora, a gente tem 256, belezinha? Que é um byte exatamente. Beleza? Então, eu só vim aqui no type dev e dizer que o meu char é um unsign. Unsign char byte. Ele vai até 256, que são 8 bits. Ok? O pessoal já sabe que é um ou zero cada bit. E eu posso fazer essa anotação, 0B. E aqui eu coloco até 8 valores. Só podem ser um ou zero. A gente já viu que se somar tudo isso, a gente vai ter o valor 256. Ok? Vamos testar aqui para a gente ver. Ok? 255, joia, joia. Agora, coube o valor todo. Tem um detalhe. Se eu colocar 256, vai voltar para o zero. Porque de zero a 255 dá 256, né? Que o zero também conta. Então, aqui ele já estourou e voltou para o zero. Se eu adicionar mais um, 57, ele vai para o 1 e assim por diante. Só que o C, aqui ele já me dá um warning, né? Ele avisa que você está colocando um valor indevido. O máximo a ler é 255. Mas o programa deixa passar, ele começa tudo de novo. Belezinha? Joia! Eu posso também colocar a notação binária, 0B. E o valor que eu quiser aqui em binário. Vou estar acionando os bits com zero ou com 1. Tem várias utilidades para esse sistema. Olha, deu 51 ali. Boa ideia. Bacaninha. É isso aí. Vamos criar um outro tipo? Eu posso criar aqui embaixo. Ou simplesmente colocar uma vírgula, como a gente declara a variável. Vamos fazer um boleano. A linguagem C pura não tem boleano. Mas eu posso fazer isso com o type def. Bom, a gente está vendo que o boleano está grifado, né? Está destacado ali. O deve ser mais mais entende que o boleano está no C++. Mas não é, gente. Está em C. Se eu executar, vai dar erro. O tipo de nome bool é desconhecido. Ok? Bom, agora se eu criar... Agora vai funcionar. É o nosso boleano. Deixa eu colocar um zero aqui, porque boleano é só um ou zero. Apesar que o nosso boleano aceita outros valores, porque é meio na gambiarra, né? Belezinha? Pode ser zero, pode ser um. Eu também posso definir o texto false. Atribuir aqui o zero. E o true, para a gente utilizar no boleano. Belezinha? True como um, como verdadeiro. Então, agora eu posso atribuir. False vai dar zero. False vai dar zero. E qualquer coisa que seja diferente de zero, vou colocar um menos um. Ele tem que dar verdadeiro. Mas como eu não fiz tratamento, foi ali para o 255. Beleza? Para tratar isso aqui é bem fácil. Eu venho aqui e ponho entre parênteses que o x é diferente de zero. Se isso for verdadeiro, ele vai nos retornar um. Menos um é diferente de zero. Qualquer valor diferente de zero tem que dar um. True, 2, ok? Somente o zero, ou o false, nesse caso, é que vai nos retornar zero. Belezinha? Eu também posso declarar um tipo aqui no define. Posso definir ele, o boleano, como um unsign char. Vai funcionar também do mesmo jeito, como o type def. Funcionando. True. Bacana. Qual a diferença de usar o type def ou o define? O type def vai registrar essa mudança na memória. Já o define, não. Ele vai simplesmente substituir o primeiro texto pelo que está na frente. Belezinha? Na hora que compilar o programa ainda, né? Quando você compilar o programa, ele vai fazer a substituição da palavra bool pelo unsign char. E ele não vai gastar memória, vai simplesmente trocar. É bem poderoso isso, né? Por exemplo, eu vou substituir a palavra gt pelo get char, pela minha função. Não, a chamada, né? Pela chamada completa ali da função. Então, eu venho aqui e substituo por gt. E ela executa do mesmo jeito, como se a função estivesse ali. Belezinha? Bem legal, né? Eu posso fazer o mesmo com o printf. Vou trocar ele pelo pf. Inclusive, eu posso até colocar um parênteses. Posso colocar o texto inicial ali, por cento i, a vírgula. Eu só não posso substituir ali o espaço. Belezinha? Parou ali. Se eu juntasse, eu podia continuar. Mas aí não faz sentido, né? Eu tenho que receber um parâmetro. Então, vamos lá. Eu vou trocar tudo isso aqui pelo pf. E vamos executar para ver. Ó, funcionou do mesmo jeito. Bacana? Outra diferença é que eu também não posso definir variáveis, que nem eu fiz com o true ou o false. Só posso definir tipos. Ok, ó. Meu 3 retornou 1. E assim por diante. Belezinha? Se eu colocar aqui como inteiro, um número bem grande, diferente. Vou executar o x. Ele executa normal, como se o printf estivesse ali. É curioso, né? Bom, é bem simples o sisteminha aí do type def. A gente criar os nossos próprios tipos. Na linguagem C. E em C++ também. Eu não coloquei em C++, porque o C++ já tem esses tipos. Eu estou usando o C como exemplo. Belezinha? Espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido. Foi um vídeo bem rápido. Até a próxima aí, galera. Dê um like aí no vídeo, quem gostou. E valeu. Falou. E valeu.